Opa, seja bem-vindo aqui ao vídeo do canal Tutorial Tech, o meu nome é Lucas. Eu vou te mostrar aqui nesse vídeo como você vai fazer para baixar a versão mais atual do Diamond Tools. A primeira coisa que você vai fazer é acessar o site, o meu site aqui do canal Tutorial Tech. Eu vou deixar o link na descrição, na verdade, do post direto do site. E vai enrolar aqui, até achar essa parte aqui, baixar Diamond Tools Lit 10. Você vai clicar no botão de fazer download. Você vai ser direcionado então direto para o site, para a página de download do Diamond Tools. Então clica aqui no botão de baixar e já vai começar o download aqui automaticamente. Vai te oferecer a opção para você comprar uma versão paga do Diamond Tools. Se você não quer, é só você fechar essa janela. O download já foi concluído porque é um arquivo muito pequeno. Na verdade, esse aqui é um instalador do Diamond Tools. Você pode abrir ele aqui e executar esse arquivo. Você vai escolher a opção aqui, se você quiser ainda utilizar a versão gratuita. Então clica na opção de licença gratuita do Diamond Tools. Então agora ele já começou a fazer o download aqui do Diamond Tools. No caso, esse arquivo que a gente baixou aqui no começo, ele é um instalador. O instalador puxa os arquivos do programa efetivamente e começa a baixar. Isso garante que você tenha sempre a versão mais atual do Diamond Tools toda vez que você executar o instalador. Então o download acabou de ser completado. Agora é só clicar no botão instalar e a instalação vai começar a ser executada. Então aqui você pode selecionar o idioma, clicar em próximo. Aqui você vai escolher o tipo da licença. Mais uma vez aqui, marcar a licença gratuita selecionada. Clica em próximo mais uma vez. E fica atento porque por você estar instalando aí talvez a licença gratuita do Diamond Tools, ele vai perguntar se você quer instalar, pode perguntar se você quer instalar alguns outros programas também. Como por exemplo o antivírus, etc. Então você fica atento a isso. Vamos clicar em próximo aqui mais uma vez. Bom, pelo menos até então ele não perguntou se eu gostaria de instalar algum outro programa também. Talvez porque essa seja a segunda vez que eu estou instalando. Porque eu instalei a primeira vez para fazer o teste e tudo mais. Não perguntou, mas caso perguntar para você se você quer instalar algum outro programa, fica atento para desmarcar a caixinha como essa aqui, para você não instalar outros programas juntamente com o Diamond Tools. Então o Diamond Tools sendo executado aqui, eu vou pular o tutorial, não quero exibir esse tutorial aqui. Cliquei no botão de pular e o Diamond Tools já está instalado. Bom, então se você gostou do vídeo, se foi útil, deixa seu like. Também não se esquece de se inscrever no canal e conferir também o site, Tutorial Tech. Tem outros artigos lá muito legais que podem te ajudar. E também a loja de camisetas, tá? Dentro do site vai ter, no menu ali, vai ter o link para você conferir a loja de camisetas do canal com as camisetas muito legais. Então te vejo no próximo vídeo. Se inscreve aí para você receber a próxima notificação. Valeu! Tchau! 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 Tchau, tchau.